Ao fazer sua estreia no espaço do grande expediente, o deputado Altemir Tortelli falou sobre as conquistas e os desafios da agricultura familiar, setor do qual é originário e reúne 2 milhões de gaúchos, sendo responsável por 27% do PIB gaúcho. A presença do nosso ex-deputado Ivar Pavan, uma das grandes lideranças desta casa, que hoje é secretário, convidado pelo nosso governador, com certeza vai possibilitar que aquilo que nós debatemos, formulamos, construímos nesses mais de 30 anos, possam, além do que nós já fazemos com o governo federal, o que nós conquistamos e avançamos poderão também ser complementadas com políticas do governo do Rio Grande do Sul. Nós precisamos reestruturar a assistência técnica, nós precisamos dar uma outra vitalidade para a nossa EMATER, nós precisamos fazer um processo de repensar o tema da educação no meio rural, que infelizmente hoje a educação que nós temos lá é a mesma que é tratada em qualquer cidade de grande porte e ela é um estimulador para que os jovens saiam das suas comunidades e se desloquem para os centros urbanos, nós precisamos inverter isto, nós temos clareza que precisamos levar um conjunto de outras questões de infraestrutura de transporte, água, luz, para todas as comunidades, porque é o direito que nós temos, é o direito de um cidadão desse estado que tem em qualquer bairro de uma grande cidade, de uma pequena cidade ou de uma comunidade no interior. A ideia do grande expediente tinha a ver com este objetivo, trazermos este debate para o conjunto dos nossos parlamentares, registrarmos o nosso início de caminhada dentro aqui do parlamento e sinalizarmos qual é o rumo do nosso movimento que vamos fazer aqui dentro, porque na verdade o meu mandato não é o mandato de um parlamentar, o meu mandato é uma caminhada construída por centenas, milhares de lideranças sindicalistas, cooperativistas, lideranças partidárias que estão com uma grande expectativa de que a nossa presença aqui possa fazer esta relação, esta ponte, trazer a força desse setor, fazer a ponte com o governo estadual, governo federal e desenvolvermos projetos que de fato venham ao encontro das necessidades desse nosso povo, lá das comunidades, lá dos nossos municípios.